Minha vida Mertengando amor e carinho Eu nasci pra viver neste mundo Mertengando amor e carinho Rolarei como rolam as pedras Que sem rumo vão perambulando Neste rio de amargura e tristeza Serei como as águas Que vão se arrastando Sou escravo de um triste passado E será um teu nasci por castigo Pelo destino fui condenado Com tanta pobreza a ser um mendigo Rolarei como rolam as pedras Que sem rumo vão perambulando Neste rio de amargura e tristeza Serei como as águas Que vão se arrastando Mertengando amor e carinho Mertengando amor e carinho